Oi gente, tudo bem? Hoje vamos assistir a história completa da Valesca e Almir da novela Salve Jorge, que foi exibida em 2012. Já adianto pra vocês que não é bem um casal, são mais parceiros em prol de um objetivo, mas que no final dá certo. Se você gostar, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, um beijo e vamos para o vídeo. Bom, lá na boate pode confiar completamente na Valesca. A Valesca é esperta pra caramba, entendeu? Vai fazer qualquer coisa pra acabar com eles. Ela trabalhava em boate lá no Rio, de prostituição, fazia programa então. Ela veio pra cá achando que ia se dar bem, que ia ganhar uma grana, acabou caindo na cilada da Wanda também. A Wanda trouxe ela pra cá também? Trouxe, a Wanda trouxe todas as brasileiras. Olhinho um pouquinho puxadinho, bocão. Isso. Agora dá pra reconhecer ela tranquila. O Almir sabe o que fazer, né, Almir? Eu passei na boate, eles estão reformando lá. Mas as meninas devem estar trabalhando na rua. A Valesca sempre usou um colar grande, assim, comprido. Umas coisas caídas. Batom vermelho, quase sempre. Bem forte. O Almir, ele é um policial, que ele tá junto com a Elô e outras pessoas envolvidas, em busca de conseguir provas o suficiente pra poder fazer uma operação contra a boate, pra poder acabar com essa máfia. É uma máfia que trafica pessoas para a prostituição. Agora dá pra reconhecer ela tranquila. Oi? Oi? Pra onde a gente pode ir? Você não vai perguntar quanto é que é, não? Você vale o que pedir. Fala com ele ali, ó. Dá jaqueta. Vem, vem cá, vem. Senta. Tô seca numa bebida, sabia? O que você vai querer? Eu quero que você venha pra cá. Apressadinho você, né? O que é isso? Confia nele, morena? Morena! Ela tá viva. Quem é você? Ela me disse que eu podia confiar em você. Como é que eu faço pra saber que isso aqui não é armação, cara? Eu pareço uma armação? Pra mim eu já nem sei... O filho dela já nasceu. É uma menina. Jéssica Vitória. Jéssica. A morena disse que nós podemos confiar em você. Podem. Obrigada, gente. Podem, cara. Pode sim. Eu faço o que vocês quiserem. O que eu mais sonhei na vida era ouvir alguém chegar aqui e me dizer o que você tá me falando, cara. Cadê a morena? Onde é que ela tá? Você vai saber. Vai falar. Você vai ver. Você vai ver. Amanhã. Eu vou voltar. Aí eu te levo onde ela tá. Obrigada. Obrigada. Pra ela, com certeza, é uma esperança no fundo do poço. Porque até então ela não tinha esperança nenhuma de sair daí, de ter algo que pudesse dar certo. É um motivo de muita comemoração. Vai pegar sua bebida, vai. Agora que eu preciso mesmo. Você bebe? Hã? Não. Obrigada. 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 Eu queria ouvir você dizer I love you baby, I love you baby. Tudo o que eu queria é ouvir você dizer. Eu não tô acreditando. Você é Jéssica. Cara, que coisa doida. Você tá viva, garota. Você tá viva. Eu não falei que meu filho não ia nascer lá? A gente vai precisar muito da sua ajuda, Valesca. Tá bem feliz que eu tô sonhando, morena. E aí, como é que tá lá? O Russo, a Wanda? Tá a mesma coisa, Russo achando que é alguém na vida. Tá dando tapa na cara dos outros. Ah, mas o karma desse homem vem. E tem que vir com força na mesma intensidade dos tapas que ele dá nessas mulheres. Cara, o Russo tá lá, né? Dando tapa na cara de todo mundo pra se distrair. E aquele gato dele? Gato? Um gatinho. A gente não sequestrou o gato? Ah, mentira. Que homenagem. E eu acho que a chefa tá aqui também. Por quê? Porque quando ela tá aqui, eles vaziam tudo. Eu não sei, tem uma entrada especial camuflada pra ela que eu não sei onde é. Agora a gente dá alta, porque a Jéssica não errou. Não errou, não errou mesmo. A gente quer pegar todo mundo. Pegar quem chefia. E a gente precisa contar com vocês, hein? Eu tô pronta pra tudo, doutora. Almir, vai virar seu cliente. Fixo. Ele vai pagar bem pra você sair só com ele. Já conseguiu maquiar. Vou lavar. Vou ficar esperta com tudo. Pode achar. Quanto a Morena, nenhuma palavra. Eu acho que eles já sabem. Como sabem? Sabem como? Porque o papo que tava rolando lá é que alguém que eles achavam que tinha morrido tava viva. Só pode ser você. Mas tudo bem. Eles iam acabar sabendo de qualquer maneira e isso não muda tanto nossos planos, né? Ficamos assim, então? Almir vai te dando as coordenadas. Pesado. Cuide, hein? Amém. Obrigada, doutora. Oi. Tá livre? Opa. Boa noite. Boa noite. Eu queria meia hora com aquela menina ali. 200 dólares. Aqui. Obrigado. Eu vi a Irina fazendo umas pesquisas na internet, recebendo uns vídeos de algumas pessoas. Sim. Agora, o que eu escutei é que na estreia vai vir um artista aí que é recomendação de algum conhecido deles. Sim. E a pessoa que veio ajudar no caixa? A pessoa tá vindo da Espanha. Da Espanha. Sim. A Almir ali mantendo o sigilo, fazendo a egípcia, porque ele sabe quem é essa artista, né? Mas policial é policial. A Lívia jogando sapato no capitão. Valeu, hein? Boa noite. Boas. Toda feliz, né? Aproveita e vai pra rua. Circular que tua dívida tá crescendo. Simbora. Tô querendo ouvir a conversa de ninguém não, tá? Tchau. Olha, Valesca, eu pedi uma coisa qualquer no bar. É importante que eles vejam que a gente tem uma atitude mais natural. Tá. Semana passada chegaram dois garotos aqui também. Só que eles foram pra Itália. Garotos? Foi a Wanda que trouxe? Esses aí foi a Rosângela. Você sabe o nome deles, de onde eles vieram, qualquer detalhe. Dá lá pra ele. Tá. Fala mais, fala mais. Meia hora com a menina ali? Você viu o Yuri? Não. Yuri? Filho. Tá chegando gente aqui amanhã. Amanhã? A Rosângela que tá mandando. Pra fazer conexão pra Itália. São homens? Geralmente são homens que eles mandam pra Itália. Não, tinha um que apareceu aqui. Era um travesti. Sabe travesti de show? O cara tava louco pra fazer aquela operação mudança de sexo. Não meteram pro cara? Essa é a intenção da máfia, né? Pegar pessoas que estão ferradas na vida, cheias de dívidas. Que uma proposta dessa enche os olhos de qualquer pessoa. Na hora você nem pensa se pode ser algo incerto. Então eles são espertos, né? Você soube alguma notícia dele depois que ele foi? As garotas que vieram pra cá, elas viram ele lá. O cara tá na pior. Como a gente aqui, né? Valeu, Ada. E aí? Me conta que história é essa. Cara, eu não escutei o nome. Mas eu sei que uma mulher do bando deles levou uma surra lá no Brasil. Te ajudei em alguma coisa? E como? Com a informação mais que certa, essa pessoa que levou uma surra é a Lívia. É uma das pessoas que... Eles estão bem desconfiados. Na verdade, quase certeza que ela tem algum envolvimento. Pô, fechou, Mira. Fechou. Comentando sobre a Lívia, sobre a história do Theo. Ótimo, ótimo. Bom trabalho, hein? Mas essa valística tá mandando bem. Ela é ótima. Eu dou notícias. Tá certo, tá certo. Não aguardo. Valeu. E aí? Beleza? Como é que é o negócio? Quem que é essa aí? Quem que é? Ó, Silmara de Souza, meu bem. Você pode me chamar de Lohan. Pois é, Lohan. Nós vamos estar lá hoje à noite com você, viu? E você vai estar mais segura do que nunca. Almi, eu me garanto. Arma carregada sempre. Tchau, comigo. Tchau, comigo. Tchau, comigo. Tchau, comigo. Tchau, comigo. A Riva me ajuda na contabilidade lá no balcão e a Sil monitora as meninas. Sem problemas. Com elas tem que ter mão firme. Não tá vendo poeira no canto? Vem pra direito. Garota tem atitude. Garota tem atitude. Vem, cara. Vem. Vem. O que é isso, Bof? Mas, nação, isso aqui é prostituição. Não tem operação, não tem showzinho, não tem nada aqui. Gente, socorro, esse bofe pirou. Que lado é essa? Devolve meu passaporte, eu vou embora agora. Vai. Vai. Não reage, cara, para. Eu quero a polícia, eu quero a embaixada do Brasil. Caramba. Eu vou providenciar pra você. Embaixada. Sério, hoje foi o meu teste de fogo. Você não tem noção o que é ver aquele cara espancando aquele garoto. E eu ali sem poder fazer nada. Meu Deus, coitado desses caras, coitado desses dois. Você conseguiu pelo menos que ele recebesse algum medicamento, alguma coisa assim? Pelo menos isso. Oi, eu queria meia hora que eu apareço. Aqui. O que a gente espera é que o Russo não desconfie, já que o Almir só vive sorrindo aí, abrindo os dentes. É meio desconfiador, né? Uma pessoa que fica abrindo as dadinhas pra você, alguma coisa ela queira. E aí? Garota põeu pra caramba, hein? O Russo bateu muito nele. Bateu mesmo no cara. Que covardia. Aquelas duas vadias lá olhando, né? A Riva com aquela cara de paisagem. Parecia até que tava gostando. Aquela ciumara, cara. Que raiva dessa mulher. O que foi que ela fez? Pra mim, ela é a pior de todas. Sim, mas o que que ela aprontou agora, Valeta? Chegou lá no alojamento de nariz em pé. Viu o garoto mal, o garoto chorando. Sabe o que ela fez? Olhou pra ele assim, ó. Se fosse um pano de prato no chão. É o trabalho dela, não é? A sorte que o garoto já foi vendido, né? Mas já mandaram pegar. Não. Sou amanhã cedo. Quem aliciou foi a Rosângela. Com licença. Caixa. 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 Estou esperando alguma encomenda do Brasil. Ah, alguns papéis aí. Papéis? Que tipo de papéis? Sabe algum detalhe? Só ouvi falar de papéis. Me diz uma coisa. E as meninas que eles mandaram fazer aborto, você sabe o nome delas, não? Teve a Angela, a Natasha. São essas que eu lembro que fizeram aborto. Mas e aquelas que morreram, comprovadamente? Essas duas foram as que tentaram fugir, ou as que denunciaram alguma coisa pra algum cliente. Peraí, peraí. Você presenciou isso? Vi. Procurando a polícia? Não. Hein? Não, 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 não. É assim que eles fazem. Se aplicam uma overdose na garota e jogam o corpo dela em algum beco aí da cidade. Aí parece que a garota que se matou, né? Que a garota que se drogou. Claro. Então rola muita droga também, né? Rola. Muitas vezes o rosto fica piqueiro, hein? Não é nem pra matar a garota, não. Pra viciar mesmo. A pessoa fica dependente. Isso dá lucro pra eles, né? Aí ele vende a droga pra garota e pro cliente. Tráfico de gente, tráfico de droga. Tá tudo junto, anda tudo junto. O que foi? Tô nem aí pra você, garota. Me erra. Olha lá, olha lá. Ela se jogando toda pro rosto. Mas ele gosta. Meu santo, não bate com dela, não tem jeito. Desca, calma, que isso? O que que ela tá aprontando? Tem nojo, enjoada. Fica olhando pra gente assim com ar de desprezo. Agora eu vou te falar uma coisa, viu? As meninas te odeiam. Aquela Valesca, então, ela quer me engolir viva. Eu morro de rir das reclamações dela. Ela passa no olho na minha cara. Olha, mas eu tô impiedosa com essas meninas, viu? Impiedosa. Mas se elas soubessem o que eu consigo pra elas... Tem uma novidade pra te falar. Depois do show, a gente pega um quarto e conversa. Ela é ótima, né? Só se for no palco, né, meu amor? Que desceu é espontável. E a conversa dos dois não tá mais aquela conversa... Insensantemente. Não tá algo tão repetitivo. Sobre investigação. Eles estão ali pegando intimidade. Meu moço tá caidinho nela, tá? Ele te falou isso? Não é precisa. Então, Valesca. Eu escutei o bandido do Russo combinando com a Irina. Ele tá esperando o carregamento de droga chegar. Você sabe pra quê? Vai aplicar a heroína em alguma das garotas. E se eu for uma das escolhidas? Não, você não vai ser escolhida. Como é que você sabe? Você tá sob a nossa proteção, Valesca. Tá. E até parece que você vai estar lá na hora. Se eu for uma das... Confia! Ei! Ei! Confia! Olha pra mim. A Morena tá voltando pra cá. O que que é? Sua amiguinha, Morena, vai voltar pra cá. Não gostou da notícia? Vocês pegaram ela? Pra você ver. Tô precisando conversar com você. O pessoal das drogas veio? Tão aqueles caras ali na mesa, perto do caixa. Ai, ai! Olha lá, hein? Olha lá, porque eu ainda grudo no pescoço dessa lojana. Calma. Calma. Se concentra. E fala sobre os caras das drogas. Cara, eu tô com medo. Do quê? O Russo falou que pegou a Morena. Que ela vai vir pra cá ainda hoje à noite. Fica fria. Morena cercada de policiais. Eu tô protegida. Fica fria. Você tem ideia do que pode acontecer comigo aqui dentro? Eu tô sem proteção. Eu já falei que você tá protegida. Igual a Morena. Eu dispenso, tá? Ela veio pra cá pra ajudar a gente na operação final. E muita coisa vai se decidir essa noite. Eu quero saber quem é a dona disso aqui. É uma câmera. E você acha que a gente escravizada aqui conseguiu comprar uma câmera, é isso? Um dos clientes trouxe pra cá. Aqui pra dentro. Tem alguém aqui colaborando com a polícia. Quem? Vão abrindo logo, Jô. Senão todas vão pagar aqui. Todas. E por que tem que ser a gente, hein? Muito mais fácil elas terem conseguido uma câmera do que a gente aqui dentro. Eu não descarto ninguém aqui. E eu não vou perdoar. Vai ser direto na bala. Alguém? Estamos entendidos? As quatro têm clientes fixos aqui. Quem é ele? Vou pedir a ficha do cara agora, o currículo? Sei lá. Não fala nada, não conversa, só pega. Ele nunca falou nada. E eu também nunca perguntei porque eu não tô afim de saber. Qual o nome dele? Acho que é o Mi. Ah, você acha? Cismou com o cara agora, é. Tira um troco com o cara, o cara me paga bem. O Russo mostrou a gravação pra gente. Mas ainda bem que aquele videozinho que ele conseguiu recuperar, só mostrava a área ali onde passava todo mundo e tal. Que vacilo, viu, Mi? Que vacilo. Não podia ter deixado essa caneta cair. A partir de hoje não tem câmera, não tem gravação, não tem nada. Quer dizer que, como sempre, são todas muito inocentes aqui. As quatro olhem pro outro lado. Vai, vai, vai. Bora! Eu quero câmeras e gravadores em quatro quadros. Cliente fixo da Valesca, bota ele no 4-2, separa a chave. E agora, pra avisar esse homem, sem que ninguém perceba, Jô Barra Lohana vai ter que rebolar realmente. Boa noite, eu queria meia hora com a Valesca. Tá rodando meu cliente, é? Que cliente? Você tá cercando desde a hora que chegou. Bem bonito ele, eu gostei. Vai. Ué, o que que tá acontecendo aqui? Tem gente querendo trocar de lugar comigo aqui. Tem? Será que é essa chave? Tem que ser, cara. Ai, não, meu. Tá tenso isso aqui hoje, hein? Tá tenso pra caramba. O que que é isso, garota? O que você tá fazendo aqui? Errei a porta do quarto. Ai, ai, sai, sai, sai. Tá vendo? Quando eu falo, quando eu falo que ela é cínica, essa garota aí tá afim de você. A gente vem aqui pra conversar, né? Vem cá. Vem cá. Você pode estar sendo filmada. Por que não, de fato, entrar no personagem e não se beijarem de verdade, gente? Vamos ter que se contentar com migalhas. Decorou a porta do seu quarto agora, é? Se fosse você, garotinha, eu não se metia comigo, viu? Você vai se dar mal. Mas tu já me dei, garota? Valeu, espécie. Tchau. Tchau. Vamos, querida. Circulando. Vai. Tá me olhando? Cara, eu não sabia o que fazer e como fazer pra te avisar. Mas você conseguiu avisar. Compensação. Aquela valesca quase quis me engolir viva. É que ela ainda não sacou com o seu lance, é o russo. Já rolou? Claro que não, né? Enquanto eu tô nas promessas, ok. Boa noite. Eu queria uma hora com a valesca. Não, mas não aqui. O meu até. Pedra, presta atenção. Fala, fala. O que que é? O que foi? Presta atenção. A polícia do Rio tá vindo pra cá. Jura? Isso não pode vazar de jeito nenhum, valesca. Já vazou alguma coisa que você não falou, Mi? O que eu quero dizer é que no dia você tem que agir normalmente. Você tem que se policiar. Você vai saber exatamente a hora que a gente vai chegar. Eu queria... Eu queria uma horinha com a valesca, mas no meu hotel. Tá certo. Tranca a porta. A invasão vai ser amanhã. Certeza? Vocês vão ser chamadas pra fazer uma sessão de fotos lá na boate. Nesse momento a gente vai chegar. Você não tá mentindo pra mim? Pode postar. Todas me acompanhem. Rápido. Vamos. Rápido. Eu tenho que fazer igual o Russo. Pegar vocês no tapa agora. Vai. Levanta. Vamos, mocinha. Levanta. Vamos lá. Vai que a tua folga acaba já já, garota. Alinhando. Aqui. Vamos, menino. Alinhando. Que lindo esse gatinho. Qual dos dois? Que nojo desses dois. Demorou, hein? A Lohana foi perfeita. Perfeita demais nessa investigação. A forma que ela conseguiu tapear o Russo. Foi incrível. E essa cena aqui que vai acontecer é a melhor da novela, sem dúvidas. Você tá preso. Essa brincadeira no mês, você tá nem um pouco, Lohana. Meu nome é Ju. Cadê o Russo? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Tira, doutora. Abaixa a arma, todo mundo. Pai. Se vocês não garantirem minha saída, ela morre. Riva! Polícia Internacional! A vagabunda da Wanda. Deus é pai. Demorou, hein, Wanda? Mas dessa vez a cara vai ser dura. Quem sabe o dia de amanhã. Essa garota é um perigo com uma arma na mão. Peguei ela. Eu peguei a cachorra. E aqui tu não vai fugir não, Wanda. A gente tá livre. Não falei que a gente ia derrubar isso aqui. Derrubando. As meninas, aqui. Vem. Como assim? Não. Morena. Vem, Valesca. Morena. Não. Eu e você vimos o que essas meninas passaram. Cinco minutos, por favor. Tanta coisa boa, a vida tem pra te dar felicidade. Seja o período, fosse acabar. Tanta coisa boa, a vida tem pra te dar... Vem, tira daqui! Cala a boca! Vamos logo devolver esses tapas. Meio que bater na minha cara, ouça. Bora, Valesca! Eu vou sim, porque minha mão tá coçando. Impressionante como as pessoas gostam de uma nobreza, né? Não poderia deixar de colocar a chefana sendo presa, né? Esse momento é o encerramento de toda a história referente a essa máfia. Você tá presa, Lívia. Acabou, Lívia. Alô? Oi, Valesca. Tudo bem? Almir! Aqui, fazendo meus programinhas, por conta própria, sem ninguém pegar no meu pé. Escuta, você não quer vir pro Rio de Janeiro? Eu tô com saudade, Valesca. Vem, eu pago o vasário. Quer saber? Eu penso em você, a besta também, cara. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não é uma história de casal. Enfim, não sei. Vocês descrevem aí. Não posso dizer que é a história da Valesca, pois não tem desde o começo. Mas como vocês me pediram, eu decidi trazer. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Deixe também a sua sugestão de casal. Um beijo e até o próximo vídeo.